Fala pessoal, bem-vindo aqui ao canal O Pereira Trader. Eu sou Asni Pereira, esse aqui é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Vamos lá, vamos fazer aqui um vídeo rapidinho pra vocês, rapidinho entre aspas, né? Hoje aqui, bom, hoje é dia 18 de dezembro, uma hora da tarde, tá? Eu vi um movimento legal aqui e resolvi fazer um vídeo. Eu já fiz uns testes aqui que eu tava brincando aqui na Bolsa, operando. Tô com R$34,00 aqui, mas isso aqui só foi testes, né? E agora eu tô vendo aqui o que aconteceu. Eu vou fazer um vídeo aqui falando aqui sobre linhas de tendência, né? O que aconteceu? Eu tô analisando aqui e o gráfico subiu, 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 barbaridade. Chegou na sua máxima aqui, desceu, bateu nessa linha de tendência de alta e quebrou essa linha de tendência de alta, tá? E o que acontece quando quebra uma linha de tendência? A probabilidade de descer é muito grande, tá? Então, o movimento aqui do preço, ele tem que... eu olho pra lá porque eu tô sozinho na loja e tem uma câmera ali. Eu tô vendo na câmera se tem alguém, tá? Escutei um barulhinho que sei que tinha alguém lá. Perdoei. A gente tem que chutar pro gol e defender ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá. Tem a linha de tendência aqui. Qual que é a expectativa? A expectativa é que ele volte próximo da linha de tendência, faça um topo mais baixo e aí despenque até o fundo aqui, tá legal? Olha, ele já tá querendo fazer aqui uma reversãozinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou meter um contratinho aqui, dois contratinhos de venda aqui. De venda, opa, deixa eu desligar a ordem, louco. Ó, dois de venda aqui rapidinho, tá? Se ele romper pra baixo, se ele romper pra baixo, muito provavelmente ele vai buscar o fundo lá, tá? Deixa eu colocar aqui bem pertinho, bonitinho. Acho que tá muito pequeno pra vocês verem, né? Deixa eu vir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mínima 920, eu tô em 915. Pronto, rompeu, estou dentro da operação. Onde eu vou colocar meu stop? O correto de colocar o stop, o correto de colocar o stop é aqui em cima, tá? É aqui em cima. Só que vai ficar muito grande, tá? Então, a gente poderia colocar aqui com risco aí de ser estopado. Com risco de ser estopado. Então, sim, eu vou deixar lá em cima no muito grande. Por quê? Porque nós estamos aqui buscando muito mais que 2 pra 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Compra de 2. Vai dar 300 reais. E o nosso gain vai dar aqui... É, tá dando um pouquinho mais que 2 pra 1, né? E o nosso gain eu vou colocar aqui, ó. 330. Tá dando mais ou menos aí 1 pra 1, tá? Vamos aguardar aqui. Eu poderia colocar aqui no último suporte. Vocês não estão vendo aí. Perdoe-me, perdoe-me. Perdoe-me, gente. Eu poderia colocar aqui, ó. No último suporte, tá? No último suporte. Porém, eu coloquei um pouquinho acima aí, que é mais fácil de chegar no nosso gain ali, tá legal? Então, vamos aguardar. Vou deixar rolando a estratégia aí. Vou almoçar. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Agora é 1 hora da tarde. Provavelmente aí vai demorar aí mais de, sei lá, 1 hora ou até mais um pouquinho, tá legal? Então, vamos deixar rodando aí, ver o que vai acontecer e seguir na estratégia. Beleza? Beleza só um pouquinho aí e já a gente volta. Fala, pessoal. Voltei. Olha a diferença de quando eu entrei pra quando eu voltei. Deixa eu subir essa cadeira aqui um pouquinho. Tava atendendo ali. Tá certinho lá? Tá certinho. Tava atendendo ali, aqui na frente, aquela loja, né? Pessoal, vocês já sabem que tem uma lojinha de informática aqui, de xerox, impressões e tudo mais. E hoje eu tô meio que sozinho, minha secretária saiu aí, eu comecei a fazer o vídeo aqui e tal e precisei ir lá. Não é isso aí, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Tem que se virar. Enquanto eu não tô consistente na bolsa, eu tenho que se virar aqui e começar a trabalhar pra poder operar, né? Senão não tem jeito. Bom, vamos lá. De vez em quando eu vou estar olhando lá pra ver se chega a gente, viu, gente? Se chegar alguém aí, vocês me perdoem. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu aqui. Foi o seguinte. Eu coloquei uma ordem aqui, vocês lembram, né? No R$118.990, vocês podem ver no vídeo aí que tem uma ordem de compra aqui. E a minha venda foi aqui, exatamente aqui. Em R$118.915, tá? Qual que foi o meu pensamento aqui? Rompeu essa linha de tendência. Deixa eu trazer mais pra cá um pouquinho. Espera um pouquinho. Pronto. Meu pensamento era o que aqui? Era essa linha de tendência. Rompeu essa linha de tendência, o mercado faz voltar um pouquinho o preço pra depois cair novamente. É batata, tá? É batata. Então, o que eu fiz? O mercado caiu. A hora que ele tava voltando, ele fez aqui um movimento de reversão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem. Ó, ele fez um movimento de reversão aqui, tá? Neste candle aqui. Movimento de reversão. Eu comprei onde? No rompimento dele, eu esperei ele voltar um pouquinho e vendi aqui, tá? Em R$118.915. E eu falei pra vocês, neste exato momento, que eu iria esperar ele chegar onde? Neste alinhamento aqui, tá? Aproximadamente aqui, assim, tá? Eu falei, ah, ele vai chegar aqui, mas provavelmente ele pode até bater aqui no final desse movimento, que é um suporte muito forte, tá? Só que eu deixei a ordem próximo deste campo aqui, tá? Deste suporte aqui, tá? Vamos ver onde que foi a ordem mesmo? Vamos lá, vamos lá, lá. Bem próximo, um pouquinho pra baixo, tá? Deixei a ordem ali e o que que eu fiz? Foi trabalhar, fui trabalhar. Fui lá na loja, entrei, saí. Se desse o loss, o loss estaria aqui, que tá no mesmo lugar, eu não movimentei. Vou mostrar pra vocês onde que tava a minha ordem, tá? Voltando o gráfico. Em cima da máxima, tá legal? Porque se ele passasse dali, aí ele não ia parar mais de subir. Ele ia embora, tá? Ele ia embora. Então, o que que eu fiz? Esperei, deixa eu dar uma juntada aqui um pouquinho nesse gráfico, tá? Deixa eu juntar um pouquinho aqui. Pronto, 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 pronto. Isso, aqui fica mais fácil de visualizar, né? Fica tudo numa tela só, mais comprimido, vamos dizer assim. Vou colocar aqui o point fix, pra vocês entenderem o meu pensamento aqui, tá? O que que acontece? Quando a gente tá no mercado, ele tem tendências, tá? Enquanto ele tá numa tendência, ó, enquanto ele tá numa tendência de alta, ele vai se manter nessa tendência de alta. Tá legal? Ele vai se manter nessa tendência de alta. A hora que ele começa a fazer uma tendência de baixa, o que que acontece? Ó, ele fez um topinho, um topo, um topo mais baixo, tá? Deixa eu desmarcar aqui pra desenhar esse topo. Pra ficar melhorzinho um pouquinho, tá? Ó, topinho, topo mais alto e um topo mais baixo, tá? E o que que aconteceu? Ele fez aqui como se fosse um ombro, cabeça e ombro, tá? Até então, eu não compraria. Eu esperaria aí, eu esperaria aí romper este ombro, cabeça e ombro aqui, tá? Então, eu não compraria. Que vai dar mais ou menos onde? Mais ou menos na linha de tendência. E a linha de tendência, quando ela é rompida, o movimento muda totalmente, tá? Qual que é a linha de tendência aqui? Essa linha aqui, essa LTA. Quando essa LTA é rompida, o que que acontece? O mercado, ele tende realmente a reverter. Lembrando, ele tende a reverter. Só que a gente só vai saber que ele reverteu quando? Quando ele fez um topo, depois fez um topo mais baixo. Tá legal? Fez um topo, um topo mais baixo. Automaticamente, o mercado vai fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Rompeu a linha de tendência. Aí, ele vai retornar pra testar essa linha de tendência. Às vezes, ele chega na linha de tendência. Às vezes, não, tá? Nesse caso aqui, ele não chegou. Começou a subir um pouco. Automaticamente, ele desceu pra buscar lá o nosso gain, tá legal? Meu desenho aqui não tá lá aquelas coisas, mas acho que deu pra entender, né? Vamos desenhar desde o zero aqui, ó. Todos os movimentos, ó. Olha que bacana. Aqui, acho que vai dar pra entender melhor, tá? Vai dar pra entender melhor. Quais são os pontos de entrada? Os pontos de entrada são este e este. Esses são os melhores pontos, os melhores pontos de entrada. Aqui também dá pra entrar, tá? Mas os melhores pontos de entrada são estes e estes. Exatamente onde eu entrei na primeira vez, tá legal? Eu entrei aqui, tá? Depois ele subiu um pouquinho. Isso é natural, ele iria subir um pouquinho. Depois ele voltou a testar o mesmo topo, tá? Voltou a testar. Se vocês repararem, ó. Aqui ele tá praticamente no mesmo alinhamento, tá vendo? Ó, é uma região, ó. Mesmo alinhamento. Eu deixei um espacinho aqui pra vocês verem, ó. Bateu no mesmo alinhamento, tá? Por quê? Porque ele volta a testar este topinho aqui. Voltou pra testar este, tá legal? Voltou, testou ali. O que que aconteceu? Desabou o preço. Desabou e pegou nossa ordem de gain, tá? 360 reais aí, 364 reais. A gente tava com 34 reais o resultado em aberto. Então ficamos aí, ganhamos aí 330 reais, tá? 330 reais com dois contratos. Tá legal? 330 reais com dois contratos. Vamos fechar essa ordem aqui. Vamos fechar? Pronto. Fecha, fecha bonitinha. Fechei. Bom, gente. Não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo. É análise de mercado. Eu aprendi bastante isso aí, estudando vídeos de outros profissionais aí, que analisam tendência de mercado e analisam o gráfico, tá? Só operam análise gráfica pura. E olha onde o preço tá indo aqui, ó. Ele foi lá onde eu falei, tá legal? Ó, eu falei que o máximo que ele ia dar, o ponto principal seria aqui. O nosso gain principal seria aqui. Mas, ó, ele foi, voltou um pouquinho e tá continuando a descer, tá? Então quando ele rompe linha de tendência e faz topos mais baixos, a tendência é que ele volte a testar o topo e você entra e vai dar um gain absurdamente lindo. Maravilha? Eu gosto bastante de análise gráfica. O que que acontece comigo? Eu tenho um problema. Não sei se vocês passam por isso também, tá? Eu tenho um problema muito sério. que quando eu começo a operar e por acaso deu um loss lá pequeno, 30 reais, 50 reais, eu não consigo ficar tranquilo se eu não operar novamente. Diferente de quando eu entro numa estratégia, por exemplo, do caçador de tendências, ou se eu entro numa estratégia lá, a minha estratégia PD15, que tem inclusive na descrição aqui, que é muito assertiva inclusive, tá? Quando eu entro nessas estratégias, eu só sei que eu vou entrar quando eu romper o candle. E eu só sei que eu vou sair quando eu romper o candle também ao contrário, tá? Então eu fico mais tranquilo, mesmo que tá negativo, eu sei que vai reverter depois e ponto. Quando eu tô operando, quando eu tô operando análise gráfica pura, que nem eu tô analisando aqui agora e fiz essa operação pra vocês, é muito mais difícil pra mim. Por quê? Eu operei, fiz um lossinho lá de 30 reais. É normal, a gente tem que entrar de novo. Porém, a gente tem que esperar o melhor momento pra entrar, tá? Tem que esperar o melhor momento pra entrar. E eu acabo não esperando, eu vou lá e quero entrar de novo, quero entrar de novo e ponto. Mas quando você faz uma análise, você tem que fazer aquela análise com o tempo, ou analisar, a vez o mercado tá indo pra onde você quer, ficar tranquilo e depois é realmente entrar. E não é o que eu costumo fazer. Inclusive hoje, pra eu operar dessa forma aqui, como eu tô na loja também trabalhando ao mesmo tempo, o que eu fiz? Fui lá, coloquei a ordem, falei, não, deixa. A cada 20 minutos eu vinha aqui, meia hora eu vinha, dava uma olhadinha e voltava a trabalhar lá. Vinha, dava uma olhadinha e voltava a trabalhar lá. As ordens postas, entendeu? Então, falei, não, vamos deixar aqui, que pode ser que realmente a coisa flui aí e eu consiga fazer um bom trabalho aqui. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Gostei bastante. Depois vocês escrevem no comentário aí pra ver se me dizerem se vocês querem que eu faça mais trades baseado aí em análise gráfica pura, ou se vocês querem que eu treine, teste alguma outra estratégia, passe a estratégia pra mim nos comentários, aí eu venho e coloco aqui no canal pra vocês, falo o que eu acho e a gente vai seguindo, tá? Falando em estratégia, em trade, eu vou ver se eu faço um vídeo ainda hoje pra postar, acho que eu vou postar amanhã, sábado, tá? Pra falar que teve um amigo aí, que eu vou até procurar aqui o nome dele, mas enfim, tem bastante, eu marquei bastante coisa aqui, eu não sei onde que vai estar agora, mas enfim, ele pediu pra falar, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que foi o Antônio Souza, é o Antônio Souza, tá? Ele pediu pra fazer aí um vídeo falando aí sobre o meu computador, minha área de trabalho, o que eu uso, se precisa de uma placa de vídeo, se não, e como é da minha área, que é a área de informática, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, acho que eu vou fazer hoje pra postar amanhã, tá? Então, fiquem ligados no canal aí, se inscreve, dá aquele like aí, tá? Assim, se vocês quiserem clicar também no sininho pra receber notificação, vocês vão ficar sabendo quando eu postar o vídeo aí, tá? E eu, como é a minha área técnica, tal, de informática, eu vou passar o que eu acho que é preciso pra vocês, pra estar acessando ou não, se precisa de um computador muito bom ou não, tá? Passar tudo isso no vídeo que eu vou fazer daqui a pouco pra postar amanhã, tá legal? Então, muito obrigado mais uma vez aí, pessoal, o canal aí, tá, graças a Deus, tá caminhando bem com a ajuda de vocês, fico muito feliz e a gente se vê aí no próximo trade, tá? Um grande abraço pra todo mundo aí, não se esquece de se inscrever, dá aquele like aí, beleza? Gente, brigadão, qualquer novidade aí, escreve aí nos comentários, a gente vai falar aqui, beijo, valeu, obrigado, abraço, tchau, tchau!